Não é asfixiando o rendimento das famílias que nós combatemos a inflação. E dissemos várias vezes que seríamos por dentro na política de rendimentos para não alimentar uma espiral inflacionista, mas também não ignoramos quais são as causas desta inflação e, portanto, não achamos que seja a partir do estrangulamento dos rendimentos das famílias que se combate de uma forma eficaz esta inflação. O Governo segue o seu caminho e o caminho que definiu. E a nossa política económica, desde 2016, até é assente sempre num princípio fundamental, prioridade ao emprego, ao emprego, ao emprego. E aquilo que temos demonstrado é que o crescimento do emprego resulta do crescimento da economia e esta resulta do rendimento, da melhoria do rendimento das famílias. Essa é a trajetória que temos tido. Temos sido prudentes, nunca dando um passo maior que a perna, mas garantindo sempre que há uma trajetória efetiva de maioria dos rendimentos. Se olharmos para o salário mínimo, ao longo destes anos teve um crescimento de 50%, a remuneração média teve um crescimento de 23%, aquilo que está previsto no Acordo de Competividade e Rendimentos é que chegamos ao final da legislatura, alcançando o objetivo que nos tínhamos fixado, que é termos os nossos salários alinhados com a média europeia no peso da riqueza nacional, e que é o salário mínimo. Legenda Adriana Zanotto